Música Fala galera do Adrenaline, hoje eu estou aqui com o Yuri Santos da Overclock The HyperX e eu vou pedir para ele nos mostrar um pouco mais de detalhes como é feito o Overclock. E aí Yuri, nós temos já aqui algumas coisas para começar a festa, agora que eu estou vendo a mesa. Sim, tudo que a gente precisa para preparar o sistema já está aqui. Essa placa inclusive já está preparada, mas eu vou mostrar um pouco das opções que a gente teria para usar nitrogênio líquido ou gelo seco sem danificar o equipamento. Como que a gente prepara para fazer essa busca por recorde, por marcas legais em relação a todo mundo. Bom, primeiro, das opções aqui, o mais comum é a borracha artística, a E-Razer, ou como muita gente chama, borracha miolo de pão. Essa borracha cinza aqui. É só espalhar ela por cima da placa, colocar sobre todos os contatos para quando o gelo derreter, não molhar nenhum terminal e acabar criando um curto circuito, alguma coisa desse tipo. Então você vai cobrir com essa massa aqui em torno? Isso, poderia cobrir a placa toda, frente e verso com essa massa, é uma das opções. Não é exagero cobrir toda ela? Às vezes é exagero, mas depende da umidade. Se o dia está muito úmido, você precisa colocar em tudo mesmo, porque aquele lugar que está sem vai aparecer água ali e vai começar a travar seu sistema. Uma questão de lei de Murphy então? Exatamente. Outra opção que é muito utilizada, eu nem tenho aqui, porque eu não gosto particularmente, é a vaselina. A vaselina, o mesmo princípio, você vai jogar vaselina em toda a placa e vai cobrir tudo. Qual que é o problema da vaselina? Como é que você tira isso depois? A vaselina é feia, suja e derrete fácil também. Então, essa questão de esquentar alguma coisa pode fazer ter áreas da placa mãe que não estão isoladas. E isso acaba trazendo problemas para o seu overclock também. Então você toma cuidado, beleza, a vaselina é ok, rápida de aplicar, mas eu não gosto porque não dá para tirar. Tem outras coisas que não dão para tirar, mas eu gosto porque não fica feio. Por exemplo, verniz de isolação, verniz de eletrônica. Então é um spray que você passa na placa toda, você tampa todos os sockets, todos os lugares que você precisa de contato. Para não entrar o verniz e fazer spray em tudo. Nessa placa aqui eu passei verniz na parte de trás. Então, toda a parte de trás dela está envernizada. Então, não é uma coisa feia, é uma coisa legal, você vê, ah, beleza, a placa está normal, não sai e está ótimo, posso deixar assim para sempre. Por que eu só passei atrás? Porque eu não preciso cobrir nada para passar atrás, é mais fácil. Se você fosse aplicar esse verniz na parte da frente, você teria que tomar cuidado com um monte de coisa? Sim, eu teria que tomar cuidado com todos os botõezinhos, teria que cobrir os botões, porque senão o botão fica duro, para de funcionar. Todos os lugares, placa de vídeo, memória, a partir de SSD, tudo tinha que estar bem protegido para não entrar nada. E eu teria que passar bem o verniz nessas áreas protegidas para pegar em volta, para proteger realmente todos os contatos. Tem gente também que passa silicone, assim como o verniz é uma opção. Eu não gosto de silicone porque ele também é um pouco feio. Bom, o que eu tenho usado bastante ultimamente? Dá bastante trabalho para aplicar, mas é a base de unha. Base de unha é a coisa mais eficiente para fazer overclock em nível extremo. Porque você tem um pincel fininho, você passa na placa todinha a base de unha e ela vai proteger todos os seus contatos. A galera que quer começar em overclock já sabe até onde pegar emprestado alguns dos materiais aqui, né? Pois é. Essa placa eu passei a base na parte da frente dela toda, então ela fica brilhante, mas não fica nada feio, não fica exagerado, não fica grudento, não tem nada. Está normal e está protegido. Então, basicamente, se eu pego uma placa, passo o esmalte, brincando, mais de nove horas com nitrogênio líquido eu não vou ter problema de condensação por mais úmido que esteja o clima. Então, protege bem, só que dá aquele trabalho para passar, porque o pincel é pequenininho, você tem que ir passando e tudo. Quanto tempo você leva para fazer a preparação, passar esse material? Então, uma tarde. É muito tempo para fazer com base mesmo. É um trabalho bem delicado, mas você vai olhando sua placa, você vai já pensando, poxa, essa aqui tem que ser a melhor, você vai passando energia positiva para ela. Tem que rolar um carinho, uma paciência, ó, esse é o meu bebê, vai quebrar uns recordes, é assim, né? Vai pensando assim. Tem por aí. Com a borracha é o mais fácil de colocar, acho que a vaselina é mais rápida ainda, mas dos que eu gosto, assim, de prático, a borracha você consegue espalhar rapidinho e em uma hora você já cobriu a placa toda. E você consegue tirar também, então, facinho, do jeito que você coloca, você tira. Só que não é o mais eficiente. Quanto você gasta para fazer só o isolamento? Bom, hoje que eu faço com o esmalte, eu gasto uns, sei lá, quatro esmaltes para uma placa muito grande. Então, sei lá, menos de dez reais, você está com ela isolada para sempre. Não rola preferência por cor? Bom, eu uso transparente, mas para memória, antigamente, quando tinha ainda as memórias verdes, eu usava esmalte preto nelas para elas ficarem com a cor preta. Então, tem memória minha que eu pinto com esmalte preto também para proteger, usar nitrogênio. Esse sistema, pelo que eu estou vendo aqui, você está preparando para overclock de processador, é isso? Isso, inicialmente com processador. Depois, eu vou passar a base também na memória RAM e fazer na memória RAM. Uma vez que está tudo bem forte, bem testado, eu parto para a placa de vídeo. Aí, eu preparo a placa de vídeo. Mesmo procedimento, mesmas opções para isolar a placa de vídeo, proteger. E aí, você faz o overclock do mesmo jeito. Por que é importante fazer uma coisa de cada vez? Se você faz tudo ao mesmo tempo, você não sabe o que está dando problema. E o overclock, não é que dá problema, mas no nível de buscar recorde mundial, vai travar, vai dar tela azul, vai parar de ligar de repente. Você tem que aprender a resolver esses problemas. Você fazendo uma coisa de cada vez, primeiro o processador, depois a memória, depois a placa de vídeo, você minimiza a chance de ter que mudar tudo e está mudando a coisa errada. Tem mais algumas coisas aqui em cima da mesa, né? O que você faz com elas? Bom, a gente precisa de garrafa térmica para lidar com nitrogênio líquido. E não é qualquer garrafa térmica que se adapta. Se a gente pega aquelas de vidro normal, uma vez que a gente usa, às vezes elas até aguentam, mas na segunda já quebra o vidro, já começa a congelar do lado de fora, pinga água na hora que você vai usar. Então, infelizmente, a gente tem que investir um pouco mesmo, pegar uma garrafa de aço inoxidável, que o interior não é de vidro, para ir colocar um nitrogênio, que vai congelar, vai ficar bem gelado aqui dentro, mas não vai ter nenhum problema. Deu para sentir o frio só de passar a estrega por aqui. Porque está tudo protegido, então uma garrafa boa também é um investimento, porque aí é uma vez só, você não precisa ficar comprando garrafa sempre. Bom, mas o que eu tenho aqui? Logicamente, material HyperX, que são testados em fábricas, em condições acima do que a gente especifica. Isso traz muita vantagem para o próprio Overclock, porque ele sabe que ele tem um hardware que vai aguentar aquela situação a mais que ele está colocando, que já foi testado daquele jeito. E qual é a plataforma que a gente está usando aqui, a placa-mãe, processador? Essa aqui é uma X99, com processador I7-5960X. Lançamento. É a primeira vez que eu estou usando, estou aprendendo a utilizar ainda, por isso que estamos devagar ainda na busca de recordes. E não é qualquer placa-mãe, processador, né? Que suporta o Overclocking. Não, tem que ser realmente as placas-mães com mais fases ou fases digitais, com alguma preparação para resistir isso. Se você coloca em uma placa-mãe qualquer, você consegue algum Overclocking. Sempre dá para aumentar uma porcentagem do seu processador, da sua memória, da sua placa de vídeo. Mas para conseguir recordes, você precisa de proteção em todas as fases, todo controle de energia tem que ser protegido, com dissipação, com tudo mais. Eu estou suspeitando que aquela garrafa d'água é hidratação do Overclocker, né? Exatamente, o Overclocker precisa de um pouco de água. E essa aqui você ainda não nos mostrou. Bom, isso aqui é uma pistola de calor, poderia ser um maçarico, poderia ser outra coisa para esquentar, porque o nitrogênio líquido, ele esfria muito. E o processador, principalmente na plataforma Intel, ele tem a temperatura que ele gosta de trabalhar mais. E você só descobre testando. Então você tem que esfriar, quando você passa você vê que está piorando até ele travar. Então você tem que esquentar o sistema também. Então é sempre bom você ter uma pistola de calor ou um fogo para você esquentar o seu processador, esquentar a sua memória, esquentar o seu sistema para ele voltar a funcionar. É tipo flambar o processador. É bem por aí mesmo. E é as duas coisas, você esfria, esquenta, esquenta e esfria, tem que manter a temperatura, achar a melhor temperatura e aí aplicar. Ah, bacana. Então nós temos o setup pronto aqui, é isso? Ah, eu vi mais esse tecido aqui. Você usa também bastante, pelo que eu estou vendo. Tem aqui também. Ele aqui é um guardanapo comum ou tem alguma diferença? Bom, isso aqui é um papel toalha. Poderia ser qualquer um, mas todo overclocker prefere os reutilizáveis. Então são aqueles que molham, depois você pode secar e usar de novo. Por quê? Porque ele não deixa a água escorrer, ele absorve a água e quando ela seca realmente que ele fica seco. Não é igual um guardanapo que pinga uma gota e ela sai correndo e pode cair na placa. Então protege. Se você não isolou algum componente, por exemplo, as minhas memórias não estão isoladas, elas estão padrão de fábrica. Vou ficar aqui do lado um processador bem gelado. Então um papelzinho para evitar o contato direto da água que pingar ajuda a proteger. Não faz diferença se ela congelar. Ela pode congelar porque ela tem uma fita térmica dentro dela, então ela é meio isolada. Só que a água direto caindo nunca é bom. Entendi. Bom, então podemos partir para overclock. Vamos partir para overclock. A gente tem uma plataforma aqui rodando, uma Z97. Vamos ali, vamos mostrar como é que a gente corre o overclock no nitrogênio líquido. Bom, já estamos aqui com a segunda plataforma, essa já rodando. E agora, Yuri, aqui está tudo montado. Como é que eu faço o overclock acontecer? Bom, só localizando todo mundo, a gente está usando o nitrogênio líquido só no processador. Então a gente colocou massinha para proteger essa aqui, como eu falei, um jeito rápido de se fazer. Nem colocamos na placa toda porque o frio está concentrado aqui e hoje o tempo está um pouco seco, não está tão úmido quanto poderia estar. E bom, a gente esfria o processador, sobe as tensões, tira as proteções, se está permitindo na BIOS que você reduza a proteção, aumente a quantidade de energia que vai correr. E no Windows você dá o ajuste fino, então você entra no Windows já numa velocidade bem alta, chega no seu software da placa-mãe, acelera um pouco mais, acerta um pouco o clock base, um pouco a tensão e corre o teste na temperatura ótima para o benchmark. Logo em seguida, bom, o processador está na posição certa, a memória vai subir junto quando você mexe no clock base, então a memória aqui nesse caso, ela está bem pertinho do processador, ela está esfriada também, como eu falei, surge um gelo, essa aqui está isoladinha, não precisa nem do pote em cima para conseguir o desempenho que a gente quer. Você sobe o clock da placa de vídeo, da memória de vídeo, ela também sofre influência da temperatura que a placa está, então você consegue fazer um rendimento melhor. Você está falando em subir o clock, subir a frequência, o que você mexe para que isso aconteça? Bom, primeiro a gente aumenta os níveis de energia, então hoje em dia você tem uma porcentagem na NVID, na MD que você permite que o clock suba, então até ao 100% você chega a 130, 110 para liberar mais energia, liberando mais energia você aumenta a tensão, aumenta as voltagens, como o pessoal costuma falar, e a partir daí você sobe o clock. E vai buscando pontos de equilíbrio entre a temperatura e o clock que você quer, e a frequência que você quer. Não adianta só subir a voltagem, se a temperatura aumentar muito, você simplesmente não vai conseguir um resultado bom, não vai estabilizar. Então o teu desafio é manter a temperatura nem muito alta, nem muito baixa e o sistema rodando? Exatamente, você tem que achar a temperatura ideal de todos os componentes, e com isso trabalhar quanto de energia você vai ceder para o sistema, e qual o clock que ele vai rodar nessa precisão. Então é um trabalho de tentativa e erro, tem que ir subindo, tentando, para atingir o resultado ideal. E agora, como é que você descobre que o overclock deu certo? Como é que você testa isso? A gente roda os benchmarks, então o processador tem vários testes que você testa, alguns testam um core só, um núcleo só, então só testa para ver a eficiência do seu processo, então se o processador está bom, se a memória está boa, esses testes testam muito bem. Tem os que usam todos os núcleos, então vai medir se o processador realmente consegue uma carga de trabalho altíssima, se ele está super eficiente, super moderno para os usos de hoje em dia, seja uma edição de vídeo, um cálculo matemático, etc. E os de vídeo, basicamente renderização de imagens, cada um usa um tipo de renderização, os mais modernos já usam recursos atuais do DirectX, seja tessellation, seja iluminação diferencial, etc. Então cada teste vai ver o quanto você conseguiu aumentar do seu desempenho com as mudanças que você fez no seu sistema. E aí você depois entra na Liga Mundial e compara o seu resultado com os outros para saber se você realmente fez uma coisa boa, se foi eficiente ou se não, se tem alguma coisa que você poderia ter melhorado. Então tem ferramentas que você valida online isso, então? Exatamente. Todo benchmark você tem ou um arquivo já de validação no próprio programa, ou você tira uma tela de imagem que na Liga Mundial os moderadores conseguem avaliar se realmente é um resultado verdadeiro ou se é um resultado falso. E com isso você compete com todo mundo que tem o mesmo computador que você, ou seja, não é uma coisa que é, ah, eu estou disputando com alguém que comprou um computador mais caro. Não necessariamente. Tem o ranking para cada processador, para cada placa de vídeo, então você compete de igual para igual com esse pessoal. Lógico, tem um de recorde mundial que não importa qual computador que você está usando, mas você começa sempre competindo com aqueles que tem igual ao seu, e aí você já vai querendo crescer mais, mais, aprender mais e mais, e se apaixona por essa arte de extrair mais do seu computador. Você falou aí que tem todo o lance do controle de temperatura e mantendo, como é que você sabe a temperatura, como é que você sabe quando você tem que jogar mais nitrogênio líquido, quando você tem que deixar esquentar, como é que você consegue acompanhar isso? Bom, a gente tem um termômetro aqui nesse caso, que está mostrando, mas poderiam ser outras ferramentas para analisar a temperatura. O termômetro costuma ser a forma mais precisa de você olhar realmente qual temperatura que está o seu processador e sua placa de vídeo, e aí você vê se está rendendo bem ou se está rendendo mal. Você roda uma vez uma temperatura, ok, vou rodar com a mesma velocidade, mas com outra temperatura. Ah, foi melhor, ah, foi pior. Não, e aí você vai mudando, é tentativa e erro. Ah, legal. Yuri, muito obrigado. Sucesso aí nos seus overclock, espero ver ainda bons resultados de ti. E galera, nos vemos aí num próximo vídeo. Um abraço.